Por quase um ano, nós, do Direção Concursos, estivemos ao lado de cada um de vocês na preparação para o Concurso Nacional Unificado. Desde a idealização do concurso... Ufa, pessoal, que notícia, né? Mais de duas mil vagas autorizadas, vou detalhar aqui para vocês na tela. Tivemos aí alguns concursos que estavam sendo muito aguardados, como as agências reguladoras, IBGE. Até o pós-prova. Estamos aqui agora nesse pós-prova do CNU. Vamos fazer a correção aqui da prova para vocês. Seja por meio das notícias, das quase 400 lives ou do incansável aprimoramento do nosso material. Compartilhamos todas as expectativas, enfrentamos as incertezas de cada notícia publicada e vivemos juntos a ansiedade do edital. Quando é que vai sair o edital? Precisamos virar à noite acordados? Não, pessoal. Superamos a frustração do adiamento... Para acompanhar com vocês essa notícia, né? A respeito do adiamento da prova do CNU. E nos reorganizamos para uma nova data de prova. Foi divulgada a nova data para a realização das provas do CNU. Foi uma jornada marcada por esforço mútuo e dedicação, em que entregamos centenas de aulas, materiais gratuitos, revisões e resumos. Tudo pensado para ajudar você a alcançar os seus objetivos. Por quase um ano, fomos movidos pelos sonhos dos nossos alunos. E pela esperança da aprovação de milhares de concurseiros dedicados por todo o Brasil em um concurso unificado. E acompanhamos tudo de perto. Nas coletivas do MGI, nos chats das lives, nos nossos simulados interativos. E é claro, que tínhamos que estar perto até no dia da prova. Estamos aqui em Brasília, às a norte, antes das 7 horas da manhã, para monitorar esse local de provas. Com o compromisso de toda a nossa equipe e professores, alcançamos milhares de alunos. Gerando dezenas de milhões de visualizações no YouTube e no Instagram. Cada aula, cada revisão e cada conteúdo entregue foi feito com o propósito de ajudar você a seguir em frente e estar mais perto da aprovação. O CNU foi apenas um dos vários concursos nos quais nos empenhamos ao longo do tempo. Mas, um que temos muito orgulho da nossa expressão, resultados e feedbacks que recebemos até agora. Seguimos direcionados para o futuro. Torcendo sempre pela aprovação de vocês. Nesse e em outros tantos concursos. Nós acreditamos em você. Vamos juntos, sempre.